Pois é, aconteceu, presta atenção nessa história. Copa Africana de Nações, jogando Costa do Marfim e Senegal. Costa do Marfim faz um gol, o estádio explode em alegria. O jogo estava sendo transmitido, inclusive para a gente aqui, né, o band de play. Na hora do gol, a câmera foi para as arquibancadas para mostrar a comemoração e tinha um cidadão que estava chavecando uma outra moça que estava na arquibancada. Só que a moça não estava dando bola para ele. Ela estava até tentando deixar ele um pouquinho de lado, o cara grudado no ouvido dela, blá, 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 e ela sorrindo, olhando para o campo, vendo a comemoração do gol do time dela. O problema é que o jogo, como estava sendo transmitido, essa imagem viralizou, caiu lá na internet daquela região toda, aliás, no mundo inteiro, né? Mas imagine lá naquela região. localizaram o cara. Foram atrás dele, ele teve que dar uma declaração para a televisão e ele falou o seguinte. Na euforia, eu vou botar um sotaque, né, porque ela é na África, tá? Eu não sei falar a língua deles. Na euforia, eu disse para ela, me dá o seu número. Não foi maldade, mas ela não quis. Aí eu não insisti. Mas eu gostaria de aproveitar para pedir desculpas para ela. Também para minha mulher e para os meus filhos. mais um que se ferra, fazendo a coisa errada. Já, já, na Band...